Fala galera do portal Pozinfo, olha só, quero mostrar para vocês aqui no meu mini sítio um casal de pica-pau, olha só, vocês verem, muito lindo, ver se eles não voam, eles estão bem picando o pão ali, olha 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 só olha só olha só olha só olha só Vamos lá. E eles tem um bico muito forte, porque aquela madeira é bem dura, mesmo se eles estão fazendo um monte de buraco nela. E eles tem um bico muito forte. E eles tem um bico muito forte. E eles tem um bico muito forte. E é importante a gente plantar bastante árvores, para que no fundo da casa da gente possa ser um local onde os passarinhos vêm passear. É isso aí. Vamos ficar por aqui para não assustar os mesmos. Até depois. Tchau, tchau. Ah, eles estão até namorando. Olha só. Não sei se dá para vocês verem agora. E é isso aí. Deixa um joinha também para ajudar a divulgar o vídeo. Beleza? Tchau, tchau.